E ae pessoal, aqui quem fala é o Wokia666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui mais um vídeo de Robocraft e bom galera já estou terminando aqui meu match, meu novo match aqui bom, os vizinhos estão ouvindo uma música meio idiota, mas ok né, tem que gravar, tem que gravar e bom, esse daqui é meu novo match, ele foi baseado no Basic Match, que era aquele match gordinho e parrudo deixei ele um pouquinho mais parrudo do que o normal, ele ficou bonito assim, eu achei que ele ficou mais bonito assim pena que eu não tenho VIP para pintar as partes de preto, ele ficou meio azul, mas ok, ficou bonito assim do mesmo jeito e bom pessoal, vamos testar aqui, primeira mão, nosso match, a gente entrou no errado na partida anterior então vamos entrar aqui no certo, estou gravando esse vídeo em seguida do outro, então não sei qual é o feedback de vocês do último vídeo porque ele nem foi editado, então quando você estiver vendo o vídeo anterior, esse daqui foi feito no mesmo dia então, beleza, tem um pessoal aqui falando sobre código, não funciona em mim, oxe, ok um dia de prêmio, olha esse código não existe, seu snoob meu ovo, esses caras aqui são ruins ok, bom, esse daqui é o meu personagem por enquanto, eu quero pegar VIP para poder colocar o emblema do canal aqui tem que conseguir aí um códigozinho VIP também, manda aí para mim, que vai ser bem vindo quiser também fazer doações aí de jogos no Steam aí, vou estar criando talvez em breve caraca, meu, uma lerdeza do caramba para mim andar, mas ok, né tudo que teleporte não oh caramba, vai vir um cara dali, ó eu já estou pressentindo o perigo e o caos aí, opa quer caer esse memo vou tirando boa, pinguinha não caiu caraca de onde está vindo, droga tinha muito, tinha muito cara atirando em mim nossa, estou malerdão tudo que eu preciso aqui menos uns shields, né bom, vamos pegar esse mood logo o cara está me salivando aqui caraca, ele quebrou minhas pernas sai daqui rápido lascou para mim merda, me lasquei socorre 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 que eu me lasquei cadê o cara ah, mas que sacanagem dar um por terra e tipo um monte pelo ar fica difícil para mim nossa, velho, estão sendo saravados em nível épico carrega logo o teleporte tá caindo merda, errei merda, errei merda, errei caraca caraca, meu ah, o cara colocou balão tem que atirar no meio dele então elas fazem mais snipers como antigamente oh, troca era para as pernas ser mais resistente o que aconteceu com as pernas não está aguentando nada só blindagem daquele cara velho eles estão tacando em equipe fica difícil assim vamos lá as pernas não estão mais resistindo como antigamente tinham que perder muito aqueles caras nossa, velho peguei logo o pior crat morri muito tem uma perninha de tiro 1 um escudo e um rover rover básico tiro 1 afi mas bem pessoal não demos tanta sorte assim esse daqui é meu novo match ele não está tão bom quanto os antigos porque eu estou sem VIP sem muita peça para poder deixar ele do jeito que eu gosto mas assim ele é até bom ele tem todas as armas que você precisa rastrear bem o inimigo eu vou matar aquele motoqueiro daqui a pouco mas é isso quem gostou já sabe like favorito se inscreve no canal e é isso alguém falou quem vazou e fui tchau tchau